Como é que o senhor avalia esta revolta geral para diversas entidades, pelo menos 33 aí, em relação àquele seu público? Isso, em primeiro lugar é necessário que a gente esclareça que essa é a casa democrática e o homem público, ele tem que aceitar as críticas, porque essa é a casa do debate e a casa onde todas as opiniões devem ser respeitadas e terem voz. Mas ao mesmo tempo, os sindicatos, essas entidades que estiveram na tarde de hoje aqui na Câmara também tem que respeitar a minha opinião, as minhas críticas que sempre fiz e vou continuar fazendo em relação a eles e me pronunciei na sessão anterior sobre o equívoco quanto à forma do vídeo mas da mesma forma que o homem público tem que aceitar todas as críticas, porque isso é normal da democracia eles também tem que começar a respeitar as críticas que as pessoas, diversas pessoas de todo o país fazem a eles. Ali não tinha então vagabundos ali, como o senhor falou no vídeo? Não entendi a pergunta. No vídeo o senhor xinga, né? Fala ali vários vagabundos. Então, você não quis dizer isso? Não, em nenhum momento eu disse isso. Eu falei que as minhas críticas se reproduzem única e exclusivamente as entidades sindicais que pararam o nosso país em um dia útil, com a recessão econômica que a gente vive e disse também que naquela manhã da sexta-feira, no dia da paralisação geral eu estava dando voz a diversos trabalhadores que me procuraram naquele dia que saíram, por exemplo, a pé dos cinco conjuntos e vieram para o centro de Londrina caminhando vieram também, trabalhadores me procuraram na mesma sexta-feira saindo de Jataizinho e para Londrina a pé por conta da greve do transporte público diversas pessoas me procuraram na mesma sexta-feira que não tinham sequer um lugar para deixar os seus filhos nas escolas porque foi-se optado por fechar as escolas no dia da greve estava dando voz também aos comerciantes que tiveram prejuízos financeiros e econômicos por conta da ação dos sindicatos que fecharam a força para os seus estabelecimentos comerciais isso tudo em um momento em que vivemos numa recessão econômica que, já disse na sessão e repito, foi causada grande parte por um governo que a maioria destes sindicatos defendem e tiveram seus estabelecimentos comerciais naquele dia fechados à força então estou dando voz e continuarei dando voz a estes trabalhadores que tiveram prejuízos a esses comerciantes que tiveram seus prejuízos econômicos e que ninguém vai arcar com esses prejuízos tanto humanos quanto econômicos o senhor reafirma ou retira o que diz? eu reafirmo as críticas que fiz contra as entidades sindicais ou seja, eles são vagabondos? eu reafirmo as críticas que eu sempre fiz, inclusive, desde antes de pensar em me candidatar o senhor reafirma o que o senhor disse no vídeo? isso, eu estou tentando responder eu disse, inclusive na sessão anterior, que as críticas que eu faço sempre fiz e continuarei fazendo as entidades sindicais ou sindicatos eu as reafirmo e já me manifestei, inclusive, na sessão anterior que a forma com que as fiz foi inadequada porém, reafirmo todas as críticas o senhor tem que ter um mandato cassado, já que os sindicatos pedem isso na representação e prometem fazer pressão aqui na Câmara? de maneira alguma da mesma forma que eu tenho o direito de dar todas as minhas opiniões as pessoas que se sentirem por um acaso ofendidas têm o direito de entrar nessa casa com alguma representação afinal de contas, como disse aqui, é uma casa democrática e, como todos sabem, aliás, eu sempre fui uma pessoa extremamente democrática apesar das minhas opiniões, eu as defendo com veemência e as continuarei defendendo então, não temo de maneira alguma que meu mandato seja cassado por críticas aos sindicatos porque as continuarei fazendo e também tem... os trabalhadores, vereador, o senhor chamou os trabalhadores de vagabundos o senhor falou, os sindicalistas são vagabundos os grevistas são mas a forma, o senhor continua acreditando que a forma foi correta apesar das críticas, a gente já entender que o senhor é um crítico ferrenho aos sindicalistas, às entidades mas essa forma que foi bastante batida ali pelo sindicato o senhor acredita que essa forma foi mesmo a correta? excelente pergunta mais uma vez é um momento de resgatarmos a cronologia dos fatos por isso que digo que é uma excelente pergunta na quinta-feira, na sessão anterior ao dia da paralisação eu fiz críticas aos sindicatos, principalmente ao SINPRO ao sindicato das escolas particulares porque no dia seguinte, na sexta-feira, o dia da paralisação era o dia nacional da educação e para mim, é lamentável o sindicato das escolas particulares soltarem o manifesto falando que vão paralisar ou vão se manifestar na frente das escolas que não quiserem aderir à greve então eu fiz essas críticas na quinta-feira e também prometi passar na frente daquelas escolas para saber se o direito à educação estava realmente sendo respeitado na sexta-feira o fiz e como disse na sessão anterior, na sessão de terça-feira as minhas críticas foram dirigidas se pegarmos a cronologia única e exclusivamente aos sindicalistas, aos sindicatos e já me manifestei também, como vocês todos sabem que a forma com que fiz as críticas foi inadequada porém, as críticas e o conteúdo delas continuo fazendo e continuarei muito obrigado a todos eu sou o público eu vou fazer sua pergunta de uma forma diferente o senhor usou a palavra o senhor usou a palavra o senhor reafirma tudo o que disse se o senhor fosse fazer hoje esse vídeo diante de toda essa repercussão o senhor faria novamente? o que eu tinha para falar era isso o senhor faria isso novamente o senhor confirmou a palavra vagabundo para os sindicalistas que estão aqui hoje estiveram aqui o senhor confirma? não, eu não queria responder mais o senhor 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 o senhor